Música 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 Venha logo destruir esse balão, Mulher Maravilha Por que eu quero destruir o balão? Porque é um item Vamos, é um item importante Voe, Mulher Maravilha Ae Mais alto Ae Dá um tapa ai Não tem como Eu acho que ai não quebra Ah, quebra meu amigo Deixa eu ver Ah, quebra com o jato d'água Eu mandei você quebrar e você esqueceu Você de novo Não sabe que essa gata tem garras? Chitai eu imploro Abandone o caminho do mal e junte-se ao meu grupo Sinto muito Mas já tenho novos amigos E eles gostam de ser maus Olha só, senão vamos cortar as suas unhas de gata Pera ai, minha fé, pera ai A gente quer pegar aqui um balão A gente podia jogar água na cara dela também A gente podia jogar água na cara dela também Mas homem, vem pra cá por favor Obrigado Ahn Não tão Assim, fica um pouco lá pra cá por favor Não exagera Mais pra direita Mais pra direita Mais pra esquerda Esquerda Nossa Esquerda É bom Fica parado Mas eu estou parado, mulher maravilha Tem um olho pra cá Mais Direita 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 Direita, mulher Já quebrei, mulher maravilha Vamos embora Ai, mulher maravilha Você não apagou essa chama Cadê? Mata ela agora Mata ela Ela está em cima de mim, mulher maravilhosa Também, né? Ué Isso daqui é que eu faço vida Cadê ela? Ela é uma daqui Uma chique Uma chique Cadê esse cara aqui, meu? Tô com um coraçãozinho novo Estou aqui, parceiro nos caras Ela está querendo me pegar, mulher maravilha Você não vai, ela não vai, ela não Ela corre Ela está me batendo Mulher maravilha Ela ama você, Robin Eu não sou Robin, eu sou Flair É verdade, até eu estou confundindo Como é que a gente faz ela descer agora? Eu acho que eu não tenho fio para ser Eu acho que deve ser melhor do que uma vassoura Não sei Não sei Não sei Oh, mulher maravilha Essas coisas de ouro Você que quer Ou é o vassoura Oh, não! Me desmotei, mulher maravilha E eu fui da Chita cair Me queimei Vocês vão pagar por isso Agora eu te peguei Mãe! Me ajuda! Essa bicha está louca Sai a mulher gato Em cima de minha amiga Cadê ela? Vou dar uma surra nela Calma, ai Os vilões brindas não deixam de chegar Eu vou morar todos já Minha nossa E tem também essas Essas Densaduras aqui Mãe! E foi? Me tira dela de mim Pronto, deu uma surra Conseguimos E ela Desmovou? Eles Ih Olha só O esquentadinho voltou Meu irmão Eu sou quente Nossa Nossa Esse agora levou um pouco Só porque ele merecia É Meu lasso irá forçá-la a dizer a verdade Você realmente me odeia? Não Eu queria que fôssemos amigas Pronto, viu só? Mas eu acho que a minha roupa é melhor que a sua Hum Eu acho que o Superman não gosta de você tanto quanto você gosta dele Ok Já chega Não é muito bom ver a verdade as vezes, né? Melhor não falar demais Nossa, tá preparado, hein? Não é o que pareceu, Robin Robin parece que se assustou Pois é Maravilha, dois gigantes Nossa O outro é tempo É Os dois são Os dois, né? Eita Falamos ao mesmo tempo Bora Vamos Não, não é isso De pressa Nossa Cadê o Batman? Sim E a pressão do ar deve nos puxar para cima também Ah Não Acho que agora eu entendi Eu só estou aqui com o cipogue Eu sou o Robin Agora eu sou o Robin Vamos cipogue Beleza Agora Eu estou aqui em cima Estou procurando pistas Hum Acho que uma coisinha aqui vai trazer no meu trade Espera Droga de trás Esse aqui é o Tragmatch 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 Salva 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 e continuar, né? Salva isso aí, não Caraca Vem como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? Gente, como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? Que isso? Ah, aqui! Por que dentro? Por que é aqui dentro? Ah, um minikit! Ótimo! Não, mano, ao invés de eu bater, eu vou usar o ninja, velho. Encontrou alguma coisa? Ciborgue. Ia me chamar de que já? Ciborgue mesmo. Opa, a gente ia me chamar de Ciborgue. Ó, Ciborgue, não é você que abre isso aqui, não? Essa parte? É. Eu acho que isso aí é explodinho, então fui. Foda. Então fui. Venha para cá. E aí? Não, não, certo isso. Eu não gostei disso. Espera. Tô boa, então foda minha coisa. Você tem laser? Não. Meu Deus. Melhor atacar de frente. Melhor atacar de frente. Melhor atacar de frente. Ah, eu não tô com medo. Ah, eu tava com o traje rápido. Isso. Pronto. Eu acho que você tem que absorver essas peças, não? Será? Pode ser. Vai, espera aí. Ou então... Não. Ah, achei porque tava faltando mais... Ah, é porque eu tenho que montar. Vamos lá, vamos montar isso. Nossa, tô subindo aqui no elevador. Já montei. No elevador de vento. Ah, eu tenho que... Vira uma bola. Vamos lá atrás. Vai, corre aqui. Você tem que virar uma bola. Vem. Vai, corre aí. Vai, vai. O Robin tá citando aqui. Agora posso usar o meu jato pra alcançar os controles. O Batman tirou o meu jato depois que ele me pegou fingindo ser o Superman. Nossa. Tu ouviu o momento dessa história? Agora que eu nem pensei a pensar tão concentrada em estar... O Batman tomou o traje de jato do Robin porque ele fingiu ser o Superman. E ele descobriu que o Robin tava fingindo ser o Superman. Não, só Robin. Por isso, irmão, mãe. Nossa, Robin. O que é que fez o Superman? E é muito bem fingir ser o Superman depois desse jogo, né? Achei que ia ter nenhum problema, né? Eu sou o Robin. O Robin gosta de aventuras. É, e de menina também. Eu aposto que ele fez isso pra impressionar as meninas. E eu tô tentando puxar essa porta. Quando eu puxei. Vai pra lá. Aqui é pra vocês. Ih, cara. Meu circuito não é compatível com essa porta de acesso. Mas o meu Robin robô deve ser. Admire o gênio. Pode vir. Por onde? Vai. Por onde? Parabéns. Obrigada. Bate o robô. Bate o robô. Bate o robô. Aonde? Eu tenho que mandar ele pra cá. Eu tenho que mandar ele pra cá. Então qual é o traje mesmo? Inteligente. Na verdade é tecnológico. É esse o traje! É que eu me confundi no nome. Bora mãe. Bota aí o robô vai. Eu não saio pro robô. Eu não saio pro robô mãe. Mãe. Eu acho que segurando o B não. Uai gente. Eu não sabia por esse negócio. Acontece que ele só coloca ele. Quando vai pra passar? Terminados os lugares. Obrigado. Tu tá preso, eu morrei. Obrigado. De nada. De nada. Você viu o tamanho do preju? Perdi muitas moedinhas. Ah, você tem que subir por aqui primeiro. Ah, beleza. Eu já acabei de ter que mandar o robô pra cá. Pronto. Isso, isso, funcionou. Bom trabalho, garoto passarinho. Vamos atrás desses criminosos. Garoto passarinho. Toma. Não entendi. Chegou uns palhacinhos aqui. Vixe. Não, tá bom. Porque não estamos para brincadeira. Muito menos para as palhaçadas. Gente. Ah, eu sou o Cyborg. Que susto. Eu vi o Robin parando ali. Eu achei que eu era o Robin. Tá se confundindo. Bora. Aperta o botão ali, velho. Subindo. Alguém está vindo, Brandy? Vamos nos esconder e pular em cima desses NPCs. Hehehehe. Brandy vou e se esconder. Parece que eles estão planejando um comitê de boas vindas. Ha! Nem me fala. Vamos invadir essa festa surpresa. É só nem se esconder. Desculpe aonde. Bom, esse não é nome, né? Então é fácil. Acende as luzes e gritam surpresa. Ou isso é um apagão generalizado. Ou eles realmente gostam de fazer suspense. Mãe, bota a luz aí. Que eu acho que... E aquele seu traje de iluminação, Robin? Talvez ele possa nos ajudar a iluminar o caminho. Eu acho que tem alguém dentro dessa caixa aqui. Já estou usando ele. Eu estou vendo aqui um negócio aqui dentro, mãe. Ilumina. Cadê você? Não vai ser nada. Estou sendo até agora colocado no traje de iluminação. Hum?